Fala pessoal, esse é mais um Fox Responde, eu sou o Marco, e nesse vídeo eu vou falar das chances de uma nova temporada para Haku Daikishi. Haku Daikishi é um anime de 2015 que acompanha o romance e batalha de dois alunos em uma escola de magia para cavaleiros. O anime terminou com o final razoavelmente fechado, concluindo um arco, mas muita gente quer saber se tem chance de uma continuação. Bom, vamos dar uma olhada nos dados da obra e tentar descobrir. As vendas de Haku Daikishi foram mediana baixas, ele vendeu 3.200 unidades no primeiro volume. Mesmo que ele mantenha esse valor, o que é muito difícil, nos próximos volumes, ele ainda assim vai ficar no 0 a 0, ele só vai pagar os custos de produção. Para um anime da lucro, ele precisa vender pelo menos acima de 5.000 unidades. Então, é pouco provável que a produtora autorize uma nova temporada. Em termos de aumento do material original, Haku Daikishi foi de 15.000 unidades para aproximadamente 30.000, no último volume que saiu no final de 2015. Ele pode ter um aumento um pouquinho maior no próximo, talvez chegar uns 40.000, mas ainda assim não é considerado um aumento muito grande. Então, a editora, embora satisfeita que a obra tenha tido um aumento depois do anime, não está satisfeito bastante, eu acho, para tentar bancar uma nova temporada, porque ela vai precisar de uma ajuda de custo para a produtora, se quiser uma nova temporada. A editora de Haku Daikishi é a Geabunko. Até janeiro de 2016, ela ainda não deu segunda temporada para nenhuma de suas obras, mas é porque a maioria delas não se saiu muito bem. Dungeon & Di é a obra com mais chances dela de ganhar segunda temporada por enquanto, mas ainda não ocorreu um anúncio. Em termos de adversidades, a maior de Haku Daikishi é que para adaptar uma nova temporada, eles precisariam autorizar 24 episódios. O primeiro arco da Light Novel usa do volume 1 ao 3, então adaptar isso em 12 episódios não é um grande problema. Só que o próximo arco vai do volume 4 até o 9. São 6 Light Novels, então adaptar isso em 12 episódios ficaria muito corrido. O mais normal é que precisasse de 24. Só que com os resultados medianos de Haku Daikishi, é bem difícil que autorizem um anime de dois tours, ou 24 episódios. Mas o material para adaptar tinha sobrando, eles só adaptaram 3 volumes de um total de 9, e uma nova spin-off. Concluindo, Haku Daikishi não foi muito bem em termos de Blu-ray, e só foi mediano em termos de aumento do material original. Não é totalmente impossível que autorize uma nova temporada, já que Haku Daikishi é a segunda obra mais bem sucedida da editora Geabunko. Mas com a adversidade de precisar de 24 episódios para uma nova temporada, as chances ficam baixas. O que é uma pena, porque acontece um negócio bem legal no volume 9, que a maioria ia gostar de ver. Deixei na descrição do vídeo um link que leva para o spoiler. Só que infelizmente as chances da gente ver o que aconteceu no volume 9 em anime não são muito boas. E é isso pessoal, se gostaram das informações do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho